E o goleiro Lacerda no canto esquerdo, tomando posição, correu para a bola, bateu no ângulo, que golaço, gol! O Pedro vem em cima dele, ele vai partir para o meio, vai chutar, no canto e o gol! Gol! Lançamento na frente, a bola vai sobrando aqui para o Euler, vai tentando levar o lateral, olha o cruzamento, a bola vai passando e gol! 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 Gol do Olimpia! Uh, a jogada do Euler aqui pela direita! Muita do Olimpia, Danilo toca de cabeça na bola. A bola sobra para o Euler, ponto esquerda, faz o cruzamento para dentro da área! Marco e ela for! Yeah! Mas aparentemente está tudo bem com ele, Euler na batida, para o gol! Gol! O goleiro William Mineiro defendeu, largou a tensão, vai pintar o gol do Olimpia! Vai pintar o gol do Olimpia! Gol! E para a equipe do campo de jogo do Olimpia, está livre por aqui o Euler, sozinho, vai ser marcado agora pelo jogador, que é o Léo Aguiar. Partiu para cima, vai a linha de fundo, chegou por baixo, olhou a bola e atingiu o jogador. E para a equipe do Olimpia, vai ter um jogo do Olimpia! Balotelli! Euler! Que bola, que bola! A equipe do Olimpia foi derrubada e o Apto não marcou! Jogando com o goleiro O José está jogando errado Agora se nobra de bola para o Euler Escapou do primeiro, vai bater no canto O goleiro estava lá O goleiro flasmar Flaimar Para fazer firme de defesa Já meteu a bola na frente, olha lá Dominou legal o Euler Apareceu ali, o filho do vento Vai chegar daqui Música 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 Jogada do Euler, galinha de fundo O cruzamento, olha só o desvio de cabeça E a defesa do Pablo Agora perdeu a bola Vamos ver se tem contra-ataque O Euler, ele pode fazer o lançamento Jogou para ele O Lucas Euler pode tentar o tiro Abriu espaço, vem com a perna direita Bateu por cima No campo de ataque O Batata sozinho aqui no ataque do Barretos Giovani tenta fazer o corte Fez a fita, levou para o meio Recebeu Ali o jogador O Euler Fez a batida Pega o goleirão Mata Beleza, então saiu o número 8 Giovani Entrou o 16 Jorginho Tem mais Pelo lado esquerdo Outro cruzamento Chegou Entra o passe Sai jogando errado o Mirasol Euler na entrada da área Foi carregando Negueba vem Faz o passe mais atrás Todo equivocado o passe, hein Olha o Euler Pedala para cima da marcação do Guilherme Vai carregando a bola para a meia Tenta puxar com o Euler Giovani Mata do peito E aí o Euler Acabou de entrar Tenta ser insinuante Clareou Bateu para o gol Chute Bateu para o gol E aí o Euler E o Euler de longe Soltou a perna O escanteio vai ser cobrado E quando ele cobra Ele cobra mais ou menos fechado Vamos ver Ponto de vista Vamos lá Levantamento é feito Toque de cabeça Tocou por último Gabriel A bola vai pela linha Tá tentando Empate de qualquer maneira Euler Vai tentar jogar lá na frente Jogou Entregando para o Fabrício O Fabrício se conseguir pegar Música E aí o Euler E aí o Euler E aí o Euler E aí o Euler Abre aqui na esquerda Nem pra jogar com o Léo Léo viu bem a passagem do Euler Bola pra ele, balança ali A frente do seu marcador, vai erguer a bola na área Foi isso que fez, fez belo Dolby